Bem-vindos ao Barbecue em Casa. Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar um corte fantástico, muito barato, que é o pernil fatiado, acompanhado de cogumelos Paris. Vamos lá? Pra essa receita, a gente vai precisar de uma fatia de pernil. Aqui, ela ainda tá com o couro. O couro você pode escolher se você faz com ele ou sem ele. No meu caso, eu vou tirar pra fazer. Mas na sua casa, se você quiser fazer com o couro, a pele, no caso, pode fazer que não tem problema nenhum. A gente vai precisar também de pimenta do reino, fresca, moída na hora, um pouquinho de azeite pra grudar o tempero e pra temperar nós vamos usar o sal de bacon. O sal de bacon, você já sabe, está vendo em nosso site, que é www.bebequemcasa.com.br. Lá você encontra o sal de bacon e todos os outros temperos do barbecue em casa. Então vamos começar aqui essa maravilha, que é muito prática. Primeira coisa, a gente precisa tirar o couro do nosso pernil, porque no meu caso, eu vou fazer sem ele. Então vamos pegar aqui a faca e vamos tirar a pele com bastante cuidado pra não perder carne, né? Tá aqui, ó. Tiramos a pele do pernil. Isso aqui, se você quiser assar, fica muito bom também. Você pode por urucá, vai ficar crocante e gostoso pra caramba. Eu tô tirando porque hoje eu não quero usar essa parte do pernil. Vamos fazer só com o miolo aqui, as carnes mais gostosas do porco, tá? Vamos pegar aqui o nosso azeite e vamos pôr uma boa quantidade sobre toda a carne. Vamos esfregar dos dois lados. E agora vamos passar o sal de bacon, que sal de bacon, vocês sabem, é bacon com carne suína, vai ficar maravilhoso. Não pode ser melhor que isso, né? Vamos pegar aqui o sal de bacon e vamos caprichar. Ó, bastante sal de bacon de um lado e do outro também. É sempre muito importante você temperar os dois lados da sua carne. Vamos agora colocar pimenta do reino. A pimenta do reino é opcional, é claro. Eu gosto muito de colocar porque eu acho que ela dá um perfume, um aroma sensacional nas receitas. Mas se você em casa não gosta, ah, não gosto porque arde, não sei o quê. Pra mim ela não age, mas se você acha que age, não usa, evita usar então. Mas pra mim vamos colocar porque faz toda a diferença. Vamos caprichar aqui. Vamos apertar pra que grude o tempero e vamos colocar a pimenta do reino do outro lado também. Agora que a gente já temperou o nosso pernil, vamos deixar ele aqui descansando por mais ou menos uns 10 minutinhos, que é o tempo suficiente pra pegar todo o sal, todo o bacon, todo o gosto da pimenta do reino e ficar sensacional. E daqui a pouco a gente leva pra churrasqueira. Já passou 10 minutos desde que a gente temperou essa carne e vamos colocar agora essa belezinha pra grelhar na churrasqueira. A gente vai grelhar ela por mais ou menos 15 a 20 minutos diretamente sobre o braseiro. Ou seja, a 15 centímetros do braseiro da churrasqueira. Vamos colocar lá em fogo médio, tá? Aqui tá o fogo médio, eu coloquei na temperatura média. Na sua churrasqueira você vai esperar ela ficar aquela brasa mora, digamos assim, né? E vamos colocar essa belezinha então. Vamos abrir aqui e vamos colocar esse maravilhoso pernil pra assar. Vamos deixar aqui por 15 minutinhos, 20 minutinhos, virando ele, é claro, a cada 5 minutos, tá? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Nosso pernil ficou pronto, tá sensacional. E vocês puderam ver que eu coloquei aqui como acompanhamento alguns cogumelos parins. E se você quiser aprender como preparar esses cogumelos maravilhosos, assiste o Barbecue em Casa sexta-feira, que essa receita vai estar no ar, tá? Então se prepara, porque são duas coisas deliciosas. E antes de eu provar essa belezinha, não se esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo, seguir a gente, se visitar nosso site, todas essas coisas que a gente sempre fala. Porque agora, finalmente, chegou a hora de comer. Vou me despedindo e até a próxima. Vamos pegar aqui, ó, minha faca e vamos tirar uma fatia linda dessa belezinha aqui, ó. O pernil, cada pedaço dele tem um sabor diferente, né? Então é uma maravilha, ó. Olha como ele é suculento, gente. Deixa eu pegar esse pedacinho aqui, ó. Hum, isso é bom demais. Hum, isso é muito bom. Vou pegar um cogumelinho. Hum, a combinação é perfeita. Hum, tchau. Hum, tchau. Hum, tchau. Hum, tchau. Legenda por Sônia Ruberti